O MEIO RURAL Vamos falar aqui da importância do meio rural. Não só para o nosso país, para o nosso estado, principalmente aqui para o nosso município, que é um município que tem dentro da sua economia o meio rural como a maior importância. Todos sabem que eu já trouxe melhorias para o meio rural quando nós criamos e instalamos o laticínio, quando nós construímos ali a primeira fábrica. Foi fundamental. Agora, esse meio rural, será que está sendo bem zelado? Será que está sendo recebendo aquilo que merece o meio rural? Eu creio que não. As nossas estradas é uma vergonha. Com essa história de termos aí patrulhamento só do último ano praticamente, deixou todos os fazendeiros de uma forma lastimável para transitar até a cidade, que é uma necessidade que tem. É no transporte do leite, é no transporte de adubo, é no transporte de tudo, é nas suas próprias vidas e vindas de automóvel. Recentemente, alardeou-se aí o patrulhamento em todo o município, fazendo propaganda na rádio de patrulhamento. Mesma coisa de uma mulher criar um alarde, dizendo que todo dia ela varre a casa dela. Isso aí é uma coisa que o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano, tem que ser feito. Mas, infelizmente, esse patrulhamento está deixando muito a desejar. Estão juntando as poeiras no meio das estradas, fazendo as carreiras que é próprio de quem faz nos finais de mandato. E isso está causando um transtorno muito grande. Muito grande. Quiséramos nós que todas as estradas estivessem levando o trato, como está levando aqui, a estrada para a região da Carranca, a estrada lá para a fazenda do Zé Reginaldo, aí sim, aí seria realmente de... E muitas outras estradas aí estão zelando bem. Mas a maioria não. É uma vergonha. Ano todo entra água, sai água, entra seca, sai seca. E as estradas são péssimas, de péssima qualidade. O meio rural merece ser bem tratado. O meio rural é que é a fonte permanente da economia de um município. E o nosso é um município que depende dessa economia rural. Nós haveremos de dar um trato melhor ao nosso meio rural. Mesmo porque eu sou também fazendeiro, eu sei as dificuldades que nós enfrentamos durante o ano, quer nas águas, quer no período seco. Haveremos, sim, de melhorar muito o meio rural. E aí E aí E aí E aí E aí